Boa noite pessoal de casa, é com muita alegria que estamos aqui hoje na Vundenbier, na Rua da Coca-Cola, a famosa Rua da Coca, né? Rua Fritz Spernum. Aqui na Vundenbier você encontra gastronomia de primeira linha, porções, petiscos, lanches, até mesmo pratos típicos, né? E também contamos aqui com música ao vivo, todas as quintas, sextas e sábados. Bom gente, o funcionamento aqui da casa é de segunda a sábado, como eu havia falado. Das cinco da tarde à meia-noite, isso de segunda a quinta. Sextas e sábados é até uma hora da manhã. Venha você pra cá também conhecer um pouquinho da Vundenbier. Você que não conhece, a casa é maravilhosa, um ambiente bom demais pra você trazer os amigos, fazer uma confraternização, aniversário. Traga a tua galera pra cá, venha conhecer a Vundenbier. Bom pessoal, a Vundenbier, ela também tem aqui pra o pessoal fazer seus aniversários, fazer até mesmo festa de casamento. Então, a Vundenbier conta com dois espaços. Um espaço maior, pra quem quiser fazer uma festa grande aí pra mil, duas mil pessoas. E nós temos um outro espaço, onde tem piscina, churrasqueira, que é um evento aí até pra 100, 150 pessoas. Se você quiser entrar em contato com a Vundenbier, pode ligar no telefone 3339-0001. Fala com a Ana no horário comercial ou com a Kelly. E depois, logo após as cinco horas da tarde, você pode estar falando com o Alemão, que é o gerente aqui da Vundenbier. Venha pra cá você também. E já aproveitando o gancho, quero aqui dizer do festeire da Vundenbier, que vai acontecer no dia 7 de dezembro. Sabadão, 10 horas de festa, com início às 11 horas da manhã até às 9 da noite. E hoje, galera, aqui ao meu lado, tenho a honra de entrevistar aqui esses parceiros nossos aí, que tocam no Risca Faca, no Obisbar. Leandro e Evandro. Como é que anda a carreira de Leandro e Evandro? Cara, na verdade, assim, a gente acabou de lançar uma música nova agora, o nome da música é Amarok. Inclusive, a gente fez um super show na sexta-feira, que passou aí lá no Obisbar. Casa sempre cheia, um público maravilhoso, o pessoal cantando a nossa música. E a gente vê, assim, um destaque legal nessa moda aí, que o pessoal tá gostando e tá curtindo pra caramba, né, Evandro? É verdade. A música é Amarok, a gente acabou de gravar ela, como o Leandro falou. A gente vai cantar pra vocês um pedacinho aí, a gente espera que todo mundo goste. Quem quiser curtir na internet também, é só botar lá Amarok, Leandro e Evandro. Vamos fazer um pedacinho aí pra galera? Maravilha, vamos de música. Maravilha, vamos de música. Eu já sei qual o seu tipo, sem carro você não quer, só quer roupinha da moda, fica de nariz em pé. Mas o que você não sabe, é que eu não tenho mansão, e que a minha Amarok pertencia ao meu patrão. Ela não sabe disso, eu vou aproveitar. Só no final da noite, é que eu vou contar, vou levar pro abate, eu vou deixar em coma. Vai ser muita pressão, e eu vou dar toma, toma. E só porque eu tô de Amarok e você quer me sensir, ai ui, ai ui, quer ver o mundo do alto e tira onda por aí, ai ui, ai ui. Rapaz, sensacional. Os homens cantam muito mesmo. Como é que iniciou a carreira de vocês? Na verdade a minha carreira artística, musical, já iniciou desde de berço, né? Acho que uma pessoa tem um talento, e acho que isso vem já de sangue, vem de família. E eu comecei a me apresentar nos palcos por aí já bem cedo, com seis anos. Mas tocar profissionalmente, com 14 anos eu comecei a tocar em bares na noite. E quando eu fiz 18 anos, eu saí da casa dos meus pais e vim pra Santa Catarina, que eu sou natural de Foz do Iguaçu. E ai eu conheci um outro rapaz, a gente montou dupla, e ai foi nesse período que eu conheci o Evandro. Porque a gente, como ele tinha uma dupla também, a gente acabava se apresentando em bares, casas noturnas. Sempre se encontrava, então começou a criar uma amizade bacana assim, e a gente se conheceu daí. E ai, tamo ai onde a gente tá hoje, trabalhando com bastante seriedade, fazendo o trabalho certo, correndo atrás do nosso sonho, né? O pessoal de casa quer saber, vocês são irmãos, são parentes, como é que é o negócio aí? A verdade a gente é cunhado, cunhado. Como é que se deu o encontro da dupla? Então, a gente se encontrava nas casas noturnas por aí, tocava em balneário, brusque, e a gente se conhecia, tinha uma amizade bacana na outra dupla que eu tinha ali também. Ai o Evandro acabou não dando certo, porque o parceiro dele acabou indo pro Ídolos, o Rodrigo Valentim, né? Ai acabaram, por motivos ali, separando a dupla, pensamento diferente, e eu também acabei separando a dupla que eu tinha. E ai do nada eu tava parado, não tava mais trabalhando com música, tava tranquilo. O Evandro entrou em contato, fez uma proposta aí pra gente tentar alguma coisa. E ai a gente foi, fez uma brincadeira lá, cantou e deu no que deu. E montamos a dupla Leandro e Evandro, a gente já tem música que tocou no programa Fazenda, a gente tem bastante coisa que a gente conquistou. A gente tá entre umas das duplas mais acessadas no palco MP3, que é um dos maiores blogs de música sertaneja do Brasil. A gente tá com mais de 100 mil execuções, gravamos um clipe em balneário que tá com mais de 70 mil acessos. Então a gente já conquistou muita coisa nesses dois anos de dupla, né? Viu, que legal. Quem são os maiores incentivadores aí da carreira de vocês aí? Cara, acho que o maior incentivador da nossa carreira, assim, vendo pelo meu lado, é meu pai e minha mãe, assim. Eles, família, eles apoiam, assim, de correr atrás de tudo, de ajudar do que for preciso pra gente poder fazer aquilo que a gente gosta. Oi, Evandro, e as mulheres apoiam? Apoiam bastante, cara. São meio ciumentas, né, normal, né, nesse ramo. Mas eu acho que não tem como, não tem assédio, não tem como ter esse clima, assim, porque vive na noite, né, cara? A noite é isso, né, cara? Então, assim, elas são muito companheiras, a gente só tem a agradecer a Deus, né? Encontrar uma mulher bacana que bebe com a gente, curte com a gente, aproveita, faz a festa, né? Cara, e tudo numa boa, tudo certinho. Vocês espelharam aí alguns cantores, quem que é o ídolo de vocês aí na música sertaneja? Cara, assim, ó, o maior ídolo pra mim na música sertaneja foi meu pai, na verdade, primeiro, porque ele canta muito bem e eu aprendi muito com ele. Agora, assim, falando de artista, referência, artista famoso, eu sempre cantei muito, quando eu era novo, assim, muito, Jean Giovanni, Zezé e Luciano e Chitãozinho Choró. Pra mim são as três duplas, assim, que me deu o maior incentivo, que eu gostava de ver e aprendi as músicas e cantava as músicas deles. São três grandes sucessos aí das músicas. E você, Ivan, tem algum aí que você se espelha, que você gosta? Ah, gosto bastante do Daniel, do João Paulo e do Daniel, várias músicas ainda, né, consagradas. Bastante o Chitãozinho e Chororó também, Leandro e Leonardo na época também gostavam bastante. Depois vem as duplas novas aí, Jorge e Matheus, gosto bastante, eu acho que a forma com que eles se compõem é muito bacana, a energia que eles passam. Eu acho que todos aí, né, acho que não tem Zé Henrique e Gabriel, cara, sou muito fã. João Neto e Frederico, admiro bastante. Mas tudo começa com os antigos, né, Chitãozinho e Chororó, Zé Zé de Cabargo e Luciano, João Paulo e Daniel, Edson Hudson também, não posso esquecer. É isso que eu ia falar pra ti, porque temos aí essa galera aí do sertanejo mais antigo, porque o sertanejo ele teve algumas fases, né, vocês podem até explicar um pouco a respeito disso. Que depois da época de Estãozinho e Chororó, que foram os precursores aí, né, que vem essa galera nova aí com o sertanejo universitário, né. Na verdade, o sertanejo, na verdade o sertanejo ele teve três fases. Ele teve primeiro o sertanejo que era considerado o sertanejo moda de viola, que é o sertanejo mais antigo, o raiz, o sertanejo raiz. Depois ele teve, ele passou de uma fase do sertanejo raiz para sertanejo romântico, que foi uma época que ele começou a conquistar o público mais jovem também da época. Foi ali nos anos 90, com o Zé Zé, Luciano, Leonardo. E depois quando o pessoal já também estava meio, ah, muita amelação ao sertanejo, aí surgiu o sertanejo universitário, que aí também agregou o pessoal das universidades, da faculdade. E aí começou a atingir o público mais novo novamente, entendeu. E o sertanejo passa por essa fase agora, o sertanejo tem uma febre de arrocha, o pessoal fala arrocha, arrocha para todo lado. Mas é, tudo faz. É, é uma mistura de vários ritmos. Acho que os produtores aí do Brasil estão trabalhando assim sempre para manter o sertanejo em alta em toda a região do Brasil, sul, oeste, nordeste, para o Rio, São Paulo, para todo lado. O que na verdade é muito bom, né, porque o sertanejo, não só o sertanejo, como outros estilos, tem que estar sempre inovando, né. Então, eu até digo que o sertanejo, ele se popularizou bastante, né. Com certeza, inclusive a gente, é o pop, inclusive a gente hoje no nosso show, a gente tem muito diferencial, a gente toca pop rock, toca pagode, axé. Então a galera que vai no show dança do começo ao fim, porque ela acaba curtindo um pouco de tudo ali, né, dançando e brincando, é bem bacana. É, até queria perguntar para vocês o gosto musical de vocês, que vocês como compositor, você deve escutar vários tipos de ritmo também, né. Cara, eu ouço bastante, eu gosto de ouvir muito pagode, na verdade eu não sou muito eclético assim na parte musical, até já ouvi alguma coisa de pop rock, essas músicas consagradas que todo mundo conhece, né. Mas eu desde criança eu sempre ouvi sertanejo, então eu tenho a essência do sertanejo, eu sempre fui do sertanejo mesmo. E aí depois de um pouco grande eu comecei a ouvir um pouco de pagode também, mas não tenho muito costume de ouvir outros tipos de música, assim. Irvando, qual que foi o show mais distante que vocês fizeram até hoje? Mais distante? Rapaz, cara, eu já fiz vários, eu acho que foi no Paraná, né, Paraná, Rio Grande do Sul, eu acho que Santiago, Santiago, Rio Grande do Sul. É a mesma coisa que eu pensei. Santiago foi o mais longe, cara, eu acho que foi umas 14, 15 horas, né. Pensa numa estrada, bicho, tá, é chão até lá, é no Rio Grande do Sul, lá na divisa curuguai já. Na verdade são 16 horas de viagem, de van, né, 16 horas, e daí lá também não tem avião, se você for pegar avião você vai pra outro sentido, né. E esse show que vocês fizeram lá, era um show de prefeitura, era um show numa dançateria? Era um show numa casa noturna, a gente tem um parceiro patrocinador nosso que colocou o produto dele lá e a gente conseguiu, através dele, conseguiu fazer esse show lá, foi muito bacana. Foi até na Páscoa, a gente fez show, uma casa lotada, foi show de bola, assim. E como é que é dar um gelo, assim, quando sobe no palco? Cara, na verdade dá uma sensação boa demais, a gente que tá acostumado a se apresentar aí. A gente vê, a gente dá aquele friozinho gostoso na barriga, mas é tudo natural. Na verdade é uma ansiedade pra tu fazer um bom trabalho ali pro público, né. Vamos de música, então? Bora, a gente vai cantar um pedacinho aqui da música que tocou na Fazenda. Sempre faço de tudo por ela, mas ela nunca tá feliz. Todo dia vivi perguntando, depois trabalho o que eu fiz. Mas aí eu respondo pra ela, que um chope eu fui tomar. No barzinho com a galera, ela não quis perdoar. Oh, 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 ela não quis perdoar. Oh, 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 ela não quis perdoar. Vira e mexe, ela tá de bobeira, atirando onda de mim. Porque eu sou o seu cachorrinho, faz gato e sapato de mim. Vira e mexe, ela tá de bobeira, atirando onda de mim. Porque eu sou o seu cachorrinho, faz gato e sapato de mim. Rapaz, com certeza essa música aí tá estourada mesmo. Eu lembro de ter visto na Fazenda lá e o povo já comentava mesmo que essa música aí ia fazer sucesso. E voltando aqui, onde é que foi o primeiro show da dupla aí? Cara, o primeiro show da dupla foi lá em Nova Trento, na Beer. Na Beer. A gente, inclusive, no primeiro show da dupla, a gente ainda não tinha banda própria. Aí ainda existiu uma parceria ali com o Rodrigo. Eu mando um abraço pra ele aí, que agendizou a banda dele esse dia. Foi bem bacana, a gente fez um shows-aço, cara. A sensação de fazer um bom trabalho, a gente entrou com vontade. Eu mesmo tava com uma saudade dos palcos, que tá louco, foi muito lindo, bacana. Na verdade, tem que ter uma magia a dupla, né, cara? Porque se não encaixar o parceiro, não tem como levar o trabalho adiante. Por mais que os dois sejam bons. Mas se não tiver uma sintonia, não tem como, né? Cara, eu costumo dizer assim, que a dupla, pra dar bem, eu acho que tem que ter um segunda voz bom, um cara que é firme na segunda voz, né? E o Evander é um cara muito bom, que ele até grava bastante aí, back vocal pra algumas duplas, alguns solos, né? Cantor de solos. E o cara da segunda voz tem que ser um cara bom, porque é ele que vai fazer casar a voz. A primeira voz também tem que ter um talento, tem que ter uma voz que o público gosta de ouvir, né? E pra dar certo tem que ser isso, cara. A dupla tem que ter essa sintonia nas vozes, no cantar. Eu acho que tem que cantar e chamar a atenção do público, né? Ô Evander, o que você tem a dizer pra esse povo que fala que o segunda voz não faz nada? Na verdade é um preconceito que é de anos já, né? Sobre a segunda voz, né? Muita gente olha pro primeira voz e esquece da importância da segunda voz. Quem entende mesmo de música sabe o quanto que a segunda voz é importante, entendeu? Mas hoje já tá mudando bastante, entendeu? Hoje já tá mudando até porque... Até porque o segunda voz hoje já canta em primeira, entendeu? Então a maioria sabe fazer primeira, então acaba fazendo tanto no show quanto em gravações, entendeu? Então se você vai no show, você não vê um segunda voz fazendo uma segunda morte. Você vê um segunda voz agitando o povo, pulando junto, cantando em primeira. E é isso que o pessoal quer, diferencial, né? Nego vê o Marrone lá, fala, porra, da dupla Bruno e Marrone lá, fala, porra, esse cara não canta nada, só faz de conta que canta. Aí vê o Zezé de Camargo e o Luciano e fala que o Luciano não canta, mas tem uma importância, né? Com certeza a gente vê pela própria experiência do Bruno e Marrone. Tu vê que o Bruno e Marrone separou a dupla, ficou um período ali separado. O Bruno não conseguiu atingir o mesmo público sozinho. Voltou a dupla pra poder continuar fazendo shows e... Acho que quando é pra ser, cara, o primeiro e o segundo voz, eles têm uma sintonia que... A gente tem vários exemplos de duplas aí, Rick Renner, Edson Hudson, que separaram a dupla e não deu certo, entendeu? Acabaram voltando a dupla. O Hugo e o PN Gabriel, que acabaram de voltar a dupla também, é uma dupla que tentaram ambos solo, mas um precisa do outro, entendeu? É um conjunto, né? O Hugo e o PN Gabriel, ele... Acho que parece que ele casou com a mulher e largou o parceiro, né? Cara, na verdade, não sei bem a história que aconteceu ali, cara. Sei que ele tentou uma carreira solo ali, até... Ele tem um talento incrível, uma voz linda, mas solo não rolou, né, cara? Acho que... É muito difícil. É muito difícil. Só no caso do Leonardo mesmo, que perdeu o irmão por fatalidade, do João Paulo Daniel, que houve fatalidade... Cara, eu vejo assim, no sertanejo, hoje, na atualidade, surgiu bastante cantor solo, mas antigamente eu não via cantor solo no sertanejo. Tipo, a mais antiga, o Eduardo Costa, que foi uma exceção, porque canta muito também, tem um diferencial bacana. Mas agora o pessoal já abriu bastante a cabeça pra cantor solo, tanto que a gente tem muito hoje no Brasil cantor solo estourado aí, com várias músicas, Gustavo Lima, Lula Santana, que tem um trabalho bacana e canta muito. Mas eu acho que o cara, pra cantar solo, o cara tem que ter um talento incrível, tem que cantar pelos dois, na verdade. Cantar pelo primeiro e pelo segundo. Com certeza. E qual o melhor momento aí da dupla? É o momento atual? Teve um outro momento aí que tava arrebentando? Como é que tá? Cara, acho que a fase que a dupla teve em alto mesmo foi na época da música da Fazenda, que deu um up legal e o pessoal comentava bastante, a gente chegava e todo mundo vinha, recebia a gente de uma forma muito carinhosa. E a gente tá trabalhando certinho, a gente agora tá fazendo o trabalho acontecer de forma diferente, lançando música nova, em breve tem planos de gravar um clipe novo. Então a gente tem que trabalhar, acho que pé no trabalhar, acho que chão, degrau por degrau, a gente vem com calma subindo aos poucos, tentando conquistar o público da nossa fome, entendeu? Fazer o público gostar do nosso trabalho. Até queria contar uma história pra vocês aqui, não sei se vocês sabem, mas o Risca Faca, quem inventou o Risca ali no início, fui eu e o Jean. Nós, com uma brincadeira nossa, nós começamos com um pagode no final de outubro de 2007, e aí foi indo, fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro, e aí resolvemos colocar o sertanejo. Mas na época não tinha ninguém no sertanejo aqui. Tinha Rodolfo e Ravel, são os tios do Theo e Edu, né, que na época era Kleber e Cleito, e mais nada, que eram os bailões que tinha na cidade aí. E nessa época, Theo e Edu começou a despontar como dupla, Kleber e Cleito. E eles tocavam no Bierkrug, na época, ali na rua do Hobbes, ali na rua da faculdade ali. Chegou a tocar lá? É, com a outra dupla que eu tinha, a gente tocou ali, a gente fez um evento lá bem bacana. E aí o que eu acho engraçado é assim, aqui em Santa Catarina, pelo menos nas minhas andanças por aí, nessa época de Risca Faca ali, que a gente tava direto ali, não se via sertanejo. O sertanejo sempre houve, São Paulo, Goiás, Brasília, até no Rio não, no Paraná, mas em Santa Catarina não se falava de sertanejo. E aí com o Theo e Edu, eles vieram, aos pouquinhos foram galgando de espaço, depois convidaram o Dani Rafa, depois eu me lembro ainda, Maza e Gabriel, e por aí afora, aí veio Luciano e Gabriel, e aí veio muitos outros. Hoje eu vejo, e hoje eu vejo que, assim, nós temos um leque aqui de opções hoje, no mínimo aí, umas 30 dupla, e vem despontando bastante. O que vocês acham desse crescimento aí em Santa Catarina? Cara, na verdade, é uma coisa bem complicada, pelo seguinte, pensar da seguinte forma, é um mercado que tá em alta, eu mesmo quando eu saí de Foz do Iguaçu e vim pra cá, cara, eu sentava em rodinhas de amigos, eu puxava a música de sertanejo, a galera me xingava, ninguém gostava de sertanejo, ninguém sabe, e lá eu gostava demais, né, sempre cantei sertanejo. E o que acontece, hoje em dia a gente vê muitas pessoas que antes não cantavam, que antes não, era músico de pop rock, que hoje eles migraram tudo pro sertanejo, pra tentar ganhar uma beiradinha, pra ganhar dinheiro, na verdade, o pessoal não tem uma essência, muitas duplas não têm essência, muitas duplas eles só têm, na verdade, a vontade de cantar, mas nem gostam de sertanejo, cantam só por dinheiro, entende? Não é um tipo, o caso, tipo, eu e o Evandro, até o Edu, uma dupla que são, tem essência de sertanejo, Dani Rafa, uma dupla sensacional, tem essência de sertanejo, entendeu? Tem muitos artistas aí que estão cantando pra ganhar dinheiro, aproveitando a fase, tanto que agora o mercado tá dando uma selecionada legal, pode ver que tem muita, tá dando uma selecionada. Você acha que cantor sertanejo e jogador de futebol, além de ter estrela, o que precisa pra brilhar? Tem que ter sorte. Porque não é só o investimento, né, cara? Não, além de ter sorte, tem que ter várias pessoas por trás aí, né, eu acho que assim, ó, um empresário só não basta, tem que ter vários, entendeu? Hoje, hoje tem um só, cara, assim, é bem complicado o mercado hoje, até porque é muito dinheiro envolvido. Hoje no mercado sertanejo, por exemplo, tem mais de, quantas mil duplas? Ah, cara, assim, eu tinha visto, eu não lembro muito bem, mas sei que você quer, é mais de seis mil duplas no Brasil, é mais de seis mil duplas com mais de um milhão de reais investido na carreira, com estrutura, com mídia em rádio, mídia em televisão, entendeu? E não acontece, muitos artigos não acontecem, e às vezes tem uma dupla que não tem esse investimento todo e acontece, entendeu? Eu acho que é uma coisa que ninguém sabe o segredo, cara, ninguém sabe qual é o segredo. Assim, ó, acertar a música, cara, é uma coisa que todo mundo procura, sabe que... É aquela música. É uma música que vai te mostrar a tua cara e depois, assim, você tem que continuar, eu acho que depois de fazer sucesso é mais difícil manter o sucesso, entendeu? É difícil chegar, é difícil manter, tanto é que vários artistas estouram e depois somem do mercado. Exatamente, são aqueles artistas montados, né? Como a gente já viu vários exemplos, nem quero citar aqui, mas artistas montados, que eles vão lá, pegam o cara porque é bonitinho, muitas vezes não sabem nem tocar um violão, não sabem nada, não entendem de música, mas eles vão lá e montam um show pro cara e botam o cara pra rodar. É isso aí, é o que acontece. Esse é o que tem aquele sucesso passageiro, na verdade, o sucesso comprado, que a gente chama, né? Pois é, pessoal, quero aproveitar, que eu tô aqui com essa dupla maravilhosa aqui, e convidar vocês de casa aí, que queiram fazer sua festa, seu aniversário, no UBSBAR, você pode entrar em contato pelo telefone 3340-0136. Entre em contato no UBSBAR, pode falar lá com a Marisa, tá? Se você quiser reservar um camarote, fazer uma baita festa lá, ou se não, pelo telefone 9211-7088. Pode falar com o gerente lá, o Eduardo Rudolf. Ou, se você quiser também participar no Risca Faca, também rola uma festa fantástica lá, pode estar ligando no telefone 3326-5000. Pode falar com o meu amigo Gabriel lá, que ele vai atender vocês com todo carinho lá. Bom, gente, pra encerrar aqui então, com qual são os planos da dupla aí pro futuro aí? O futuro a gente pretende aí fazer esse clipe dessa música Amarok, né? A gente fazer um clipe bacana pra soltar na internet, e botar as músicas, tocar nas rádios aí de Santa Catarina, que é o foco, né? Agora de início. Porque acho que primeiro a gente tem que fazer o trabalho de casa, né? Então, o foco é isso, botar as músicas, tocar na rádio aí, e trabalhando aí, pezinho no chão, degrau por degrau, que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Com certeza. Ô, Evandro, e quem quiser entrar em contato com vocês aí pra fazer um grande show aí na cidade ou na região, como é que faz? Então, primeiro entra no nosso site, leandre.evandro.com.br, lá tem os telefones que você pode entrar em contato. Você pode entrar também através do Facebook da dupla também, as redes sociais hoje é muito importante também pra negócios. Manda no e-mail, contato arroba leandre.com.br, que será bem atendido lá, e vai levar super show lá pra sua cidade, pra sua balada, enfim, todo tipo de evento a gente toca. É isso aí, então. Vocês querem mandar um abraço pra alguém? Manda um abraço aí pro Eduardo, pro Bento, o pessoal do RISC do OBS, que sempre são nossos parceiros, a gente já tá aí há mais de... Há quase dois anos, já um ano e meio, aí na casa, tocando. A gente toca todo mês, a gente sempre leva um diferencial bacana, e o pessoal sempre trata o Leandro e o Evandro muito bem. Então a gente quer mandar um abraço pra eles, e agradecer aí pela parceria. Vamos encerrar então com uma... Tu quer mandar um abraço aí? Quero mandar um abraço pra todo o pessoal de casa aí, que tá curtindo a gente, obrigado pelo carinho, obrigado pelo carinho a todos vocês, papo do Boteco, obrigado Lúcio. Equipe OBS, equipe RISC, a gente tem um carinho especial por vocês, e obrigado por tudo, viu? Maravilha, aproveitar também, convidar o povo de novo aí, pro festeire da Vundembia, dia 7 de dezembro, e vocês vão tá participando aí, né? É, vamos convidar, vambora pessoal, vamos fazer uma festa bonita lá, sempre as festas, o festeirei, as festas todas aqui na Unde, são tudo festa top, público bonito, e é festa, é loucura, tu que não vem ainda, aproveita que o negócio é bom demais. Maravilha, vamos de música então? Vamos lá, vamos cantar a música nossa, que todo mundo já conhece, né Leandro? Vamos cantar aí, vamos lá. Chega de amar, e não ser correspondido, chega de sofrer, por esse amor bandido, chega de amar, e não ser correspondido, chega de sofrer, por esse amor bandido, já levei pancadas na vida, por querer você demais, já fiz muita coisa à toa, não deixei você em paz, mas agora fique tranquila, não vou mais te incomodar, conheci outra menina, e o negócio é só ficar, chega de amar, e não ser correspondido, chega de sofrer, por esse amor bandido, chega de amar, e não ser correspondido, chega de sofrer, por esse amor bandido. Já pegou geral por aí, e agora quer falar de mim, é você que não vale nada, você brincou com a pessoa errada.